a rede na área trazendo um videozinho hoje gravação de gameplay tô fazendo um teste na verdade né vamos ver como é que vai ser isso aí vou testar o game outcast que é uma demo na verdade né eu não peguei o jogo completo é outcast new beginning eu não joguei o primeiro eu sei que ele teve eu acho que um remake ou remassa eu não lembro mas é um jogo de aventura mundo aberto né eu não sei muito sobre eu assisti os videozinhos parecia bem interessante eu vou testar ele aqui no ps5 então bora né bora pra esse já tô ouvindo a música aí qual é que é né já tá em português né cara pelo que eu vi do vídeo a configurações também né exploração combate história vamos explorar né concluir atividades secundárias cara eu acho que isso aqui não sei normal e provavelmente o a demo já deixa a gente bem adiantado eu acho que eles não vão deixar desde o comecinho será às vezes desde o começo na pele você compra o jogo e continua de onde parou tem isso também não vou me falar e falar que essa parada aí e a boas-vindas a Adelpha boas-vindas Adelpha você pode ver os esquemas de controle tá pode planar e não pode usar a corrida a jato no chão a corrida chato gato a jato nossa ciência está muito muito pesado calma calma o boneco ali vocês viram o cara sensibilidade porque eles deixam tudo tão baixo cara olha também tem um costume de deixar essencial porque né acostumado a jogar FPS no controle e acaba deixando as coisas mais com sensibilidade mais alta e o modo de visão a eu não sei se ele tem esquema de o desfoque de movimento não aqui não tá aparecendo né mas eu não sei se tem modo qualidade de desempenho mas enfim deixa eu ver e melhorou um pouco o cara mas tá a estrença movimentação dele aqui o escudinho a arma padrão combate pux um dash 15 a para trocar de arma as pessoas por vós o e o e também também o e o o a base que eu faço para o e o que o o Uou, mantenha seu equilíbrio, Slade. Então, né? Então, o que eu falo pra vocês? Eu vou pegar isso. A movimentação é bem estranha, cara, aqui no controle. Eu não sei se o jogo tem pras outras plataformas, tá? Eu vi a demo ali na lojinha do Play. Eu tava vendo os vídeos dele no Twitter, né? Tava brotando meu filho e eu disse, cara, nesse jogo aí. Aí eu vi que tinha demo. Eu falei, por que não, né? Por que não? Eu queria ver o tamanho do mapa. Caramba, o mapa é grande, hein? Temos o menu aqui. Cara, o gráfico não tá ruim, né? Mas não é dos melhores. Aqui, ó. Aqui temos inventário, consumíveis, recursos. Eu acho que ele tem esquema... Não sei se ele tem esquema de craft. Tem as habilidades aqui pra gente ir habilitando. Ó, que a gente desbloqueia. Eu acho que é isso, né? Pode ver que aqui em cima tem os materiais. Bom, eu não sei exatamente o que tem que fazer no jogo ou a história dele, né? Pra ser mais exato pra vocês. Como eu falei, eu não joguei nem o primeiro jogo. Quem jogou aí, puder deixar nos comentários. Já deixei pras próximas pessoas que assistirem, né? Sabe sobre o game, que eu não sei nada, tá? Eu tô jogando nas escuras aqui. Você voando antes? É meio estranho ver, né? Descapivara. Segura o botão. Segura o botão e atira também. Tá deixando o material. A música toda épica tocando. Direcional faz o quê? Poção. Cara, eu tô usando os bagulho aqui, mano. Faz barulho de efeito nenhum. Não sei se eu realmente tô usando. Planta. Tá, se eu seguro o X. Ah, gastar lá em cima. Tá, tá. Dá pra ficar voando. Parece que a gente tem, né? Tem um boneco voava assim, mano. Ah, se eu só quiser ir pra cima e não vai? É que é só um planador, mano. Não dá pra sair voando. Precisa de altura. Parece que ia exagerar, né, gente. Ah, mas eu voando assim, eu não gasto estamina, não. Cara, é legal até você ficar andando assim, né? Fica voando pra explorar o lugar. Porque eu acho que, eu não sei se tem, se o jogo tem veículo, essas paradas. Tem granada? Tem porque tinha escrito arremessáveis, né? Mas eu não sei onde que joga arremessável. Eu não vi aqui pra selecionar. Cara, eu só tô passeando. Provavelmente o que eu vou fazer nessa demo aqui é passear, né? Não sei se a gente tem objetivo. Ah, na verdade tem um tempo ali em cima. Eu não tinha visto. Vocês tão vendo ali? Todos os minutos. Tem um tempo ali, eu não tinha visto. Provavelmente é o tempo da demo, então. Espera aí que as outras... Falando das demos que eu experimento. Você tem a liberdade de chegar até certo ponto do jogo, né? Aqui não. Acho que é por tempo mesmo pra você ficar explorando. Aí pode ser que esteja, né? Tudo liberado no game. Questão de mapa. Só que a gente tem esse tempo aí pra explorar. Cara, aqui eu acho que ele tá rodando a 60. Mas tem quedas, tá? Pra galera que assumiu ele de FPS aí. Ah, vamos ver como é que é essa água. Eu estou falando. Um templo. Não é possível! Vamos abrir. Um templo. Agora eu vou abrir. Errou. Aqui. Espere a porta. Aqui, eu vou abrir. Tomei. Tomei. Isso é o templo, não é bom. Tomei. Tomei, eu vou abrir. o tempo da água oi é mó tiozão né o cara pode vir ali ó né tiozão todo tecnológico como eu disse eu não sei o que que acontece na história o que que se passa na história né personagem enfim scanner scanner de visão biológica que faz missão iniciada siga a essência tá seguindo não tem nenhum som quando ele avua o cara você vê se a gente mergulha do nada tá voando Ah dá para e se ver sem você conseguiu e agora como é que eu mergulho a quadrado e tem coisa debaixo da água também o que é que eu tô fazendo só tô fazendo né o cara fiz da volta toda para ir para acabar vindo para o meu lugar e a não tá chato aqui já parou parou foi embora o seguinte não é para lugar nenhum vamos explorar mais um pouco aí que o tempo tá acabando né tem uns 10 minutos voltar a zona de missão eu não quero eu não quero fazer missão erupção de gorks eu tenho um bicho de todo jeito aqui é jogo de matar bicho é o que eu mais fiz esse jogo até agora os animais tudo lhe vende de boa e eu vim aqui incomodar eles né curar os jogos os jogos aliás né tem dessa franquia de cast eu não sei se é o segundo ou o terceiro que eu acho que é o segundo né que eu lembro que é o remate do primeiro esses bichos tem carapaça só funciona deitando eles na porrada não tem cara de tirar para ela recupera Olha que jogo esquisito. Poder de milé para congelar todos os inimigos. Aparentemente ganhou uma skill aqui. Cadê inimigos para eu testar? Cara, o cenário não é feio, mano. Mas não sei dizer para vocês, cara. Bom, baixe a demo, tá? Baixe a demo para testar aí. Vocês vão ter uma opinião, mas não sei. Está meio estranho para mim, cara. Ah, eu não sei explicar. Tem sete minutos ainda. Não está feio, mas... Ele está me lembrando algum jogo esse aqui, cara. Olha o bichinho. Vou interagir com ele. Vai. Vou interagir com os animais. É uma parada meio... Semi-avatar, parece, né? Não. Dá para subir um morro? Dá para subir um morro. Ih! Não, cara. Isso. Não está feio, né? Tá feio. Deixa o live. Bicho de ícone aqui que eu não faço ideia, mas... Para esse tipo de inimigo, provavelmente... Nossa... Aqui... Acho que aqui é o limite. Aqui é o limite do mapa, provavelmente. se eu cair eu morro, eu acho, né? Vou fazer o teste? Não? Acho que é o meu limite não. As pernas pra cima, olha o jeito que ele tá voando, mano. Pô, aí não dá, né? Pô, aí não tem como, cara. Pô, aí vocês estão de sacanagem comigo. Ó, a física da água. Água reagindo. Ah, agora... Eu tô me sentindo super-homem, cara. Cara, dá pra julgar um jogo, julgar um jogo em 15 minutos? O que vocês acham? Eu não vou nem falar nada, vou deixar que vocês escrevam aí nos comentários, tá? Inclusive, deixa o likezinho se vocês curtirem, porque eu tô fazendo um teste, né? Talvez eu comece a trazer mais gravações sem ser na live, né? Hora de live. Comece a gravar dois videozinhos aí, vamos ver. Mas assim, tá esquisito, né? Tá esquisito. Eu que tô jogando aqui, não sei se vocês vão ter a mesma sensação assistindo, mas... Tá esquisito o negócio, tá? Olha essa água aqui. Eu acho que é um potezinho mal feito aí pra console... Nossa, 20 FPS. Pra console, hein? Tá com cara, mano. Tá com uma cara muito boa. Potezinho safado, tá? Eu amo pães gigantes de espadas gigantes. Potezinho... É caveirinha. Uma caveirinha geralmente é... Chefão, mano. Olha a cachorrada. Cara, sim. Não vou mentir que em certos momentos parece que eu tô jogando em PS2, tá ligado? Não só pela parte visual, mas... Não sei se vocês têm essa sensação. Não sei se vocês têm essa sensação. Não sei se vocês têm essa sensação. Tá travando tudo. Tá travando tudo. Então, né? Não sei se vocês têm essa sensação. Eu tava falando pra vocês... Eu tava falando pra vocês que é um potezinho safado. Olha isso. Olha isso. Isso que é traço de render, tá? Porque ele não tá nem carregando. Ou realmente não tem física aqui, se não tiver... Essas montanhas aqui. Pode ser da demo? Pode ser uma build antiga? Pode. Ou realmente é porque não tá renderizando, tá? O jogo tá bem mal utilizado, cara. Como eu imagino. Tá falando pra vocês, cara. Bom, deixe suas opiniões, tá? Por isso, sempre joguem demo. Se tiver disponível. Antes de comprar um jogo, cara. Nem sempre dá, né? A gente vai pros videozinhos. A gente vai assistir gente jogando, mas... Assim como vocês estão fazendo agora. Além de assistir eu jogar, vocês podem baixar a demo. Então, façam isso, tá? Se você já tiver testado, principalmente eu não sei se ele tem um PC. Deve ter. Comenta aí se ele tá melhor ou não. Eu acredito que sim, tá? Isso aqui parece que tá com um potezinho safado pra console. Lembrando que eu tô no PS5, né? Tô testadão no PS5. Eu não sei se ele tem PS4. Mas, né? Não sei nem falar pra vocês, cara. Fiz muita coisa, né? Explorei mais o lugar aí. Saí voante. E já tá acabando o tempo ali. Provavelmente é o tempo da demo. Eu não sei porque o jogo não avisou, né? Se a gente tem tempo disponível pra testar. Mas eu acredito que seja isso. Inclusive, crashou o game. Bom. Eu acho que esse é o momento pra encerrar, né? Faltava 30 segundos, eu acho, pra acabar. É. Vocês viram aí, então... Esse foi o Outcast. A New Beginning, é isso? Enfim. Gente. Joguem, tá? Jogão. Jogão. Jogão.